Música Vambora chat Já vi que o jogo é memes? Cara, você não sabe o que você fala, Mila Pelo amor de Deus, cara Introdução A coroa está no final deste livro Ela é concedida apenas aos melhores Storytellers do reino As páginas estão vazias A não ser por seu título Cabe a você preenchê-las com contos Mais cativantes possíveis Complete este livro e prove Que merece o título de Storyteller Vida e morte, capítulo 1 Chat, amor Adão, onde é que eu deixei a câmera nesse jogo? Vou botar Vou botar embaixo Adão começa Sozinho, encontra o amor E morre feliz Ah, esse aqui é o Tutoras, né? O Adão Tá nu Sozinho Ele encontra O amor dele E ele morre Feliz Enquanto a Eva chora Ah, a Eva tá meio foda-se pra ele Acabei de perceber Calma Eu fiz errado? Ah, tá Não precisava da Eva ali Cara, chat Calma Tô testando, mano Pronto, mano Não precisava da Eva chorando por ele Eu achei que a Eva tinha que chorar por ele, cara Mas ela não ligou muito Desilusão, chat Desilusão Eva morre Com o coração partido Chat É... A gente tem amor aqui A Eva Casou com o Adão Certo? Vocês estão entendendo? O Adão Morreu E a Eva chorou E disso Ela morreu de tristeza Caralho Nossa Essa daqui foi insana Essa daqui foi insana Essa daqui foi insana Essa daqui, porra Não tem nem o que falar Vambora Além Três Vendo o fantasma De um amante Ó, que? Tá, calma Então Eles eram amantes É... Vamos falar que a Eva morreu E daí O Adão Viu a Eva Depois Nossa Chat Esse jogo aqui Putz Vamos falar a verdade Vai ser muito rápido, mano Né? Vai ser muito rápido Vai ser muito rápido Próximo Eu não entendi o que eu tenho que fazer Eu sou burro? Ah, já foi pro capítulo 2 Corações partidos Chat Recuperação Coração partido É emendado Cara, tem muita gente agora, mano Onde é que eu deixo a câmera Pra ficar bom? Acho que não tem como, né? Que ali embaixo Será que aqui é bom? É... Aqui vai ficar só Cortando um pouquinho aqui, né? Tá, vamos lá Um coração partido é emendado Chat O Edgar Casou com a Isobel Tá Só que daí Ele engasgou com uma azeitona E morreu Tá ligado? Então A Isobel Casou Com a Lenora mesmo Acabou Acabou Sem mortes Na verdade Calma, dá pra eu completar Sem mortes? Não, calma, calma Calma, calma então O Edgar Casou com a Isobel A Isobel Casou com o Bernard Como que eu faço uma traição aqui, hein? Como que eu faço uma traição, chat? Se eu fizesse sem mortes? Se eu fizesse sem ninguém morrer? Ah não, vamos falar que o Edgar casou com o... Pô, de novo? Vocês vão casar duas vezes? Gente, calma Tô com dificuldades Tô com dificuldades Como que eu faço isso sem morte, mano? Como que eu faço isso sem morte? Gente, calma, calma, calma Calma, calma Eu acho que a gente não precisa fazer sem morte Essa é a verdade, né? Ah, cara Não, precisa Precisa A gente tem que gerar um conteúdo extra Não, precisa Gente, eu não sou ator Eu não vou ler mais o chat Eu não vou ler mais o chat A partir de agora Calma, calma Pô, ela nem conhece o mano ali Cara, como é que eu faço Alguém terminar um relacionamento, mano? Gente, eu não sou ator, cara Nossa, eu tô muito triste Vocês já assistiram todo mundo jogado Aí é fácil, né? É fácil Já assistiram? Fácil desmerecer os outros, né? Agora que vocês já viram todo o tutorial de spray, né, mano? Do jogo Acho que eu tô chegando em algum lugar Eu tô chegando em algum lugar Gente, eu não sei Eu não sei Eu não sei! Eu não... A gente vai voltar aqui depois Calma Milagre 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 Coração partido É emendado Tá, a Leonora A Leonora casou com a Isobel A Isobel Engasgou com o Mel E morreu Daí, por incrível que pareça Ela voltou, cara E elas se casaram novamente Foda 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 Perfeito 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 Tá, esse daqui a gente já volta, tá? Calma Azarado Todo mundo rejeita Edgar Hum... Tá, tá Tá Se... Tá, tá Todo mundo rejeita Edgar Tá bom O Edgar Tava sozinho na casamento O Edgar... Pô, todo mundo... O Edgar morreu! Ela não gosta do Edgar A Isobel não gosta do Edgar O Bernardo não gosta do Edgar Ah Quem mais não gosta de Edgar? Gente, todo mundo rejeitou ele, chat Não rejeitou? E daí ele morreu de novo Pô Pô, o jogo é muito difícil, chat O Edgar não gosta do Edgar? Como que o Edgar não vai gostar do Edgar? Não existe isso Nossa, esse jogo é extremamente difícil pra mim, mano Eu sou muito ruim com jogo fácil Eu gosto dos jogos mais hardcore, tá ligado? Ah, não Aqui ela já não tá rejeitando o Edgar Rejeitou Rejeitou Ela ficou com raiva A nata do entretenimento Cara, se pudesse não falar comigo, mano Tá Eu agradeceria bastante, tá bom? Ah, se for pra me ofender Eu prefiro que as palavras não sejam proferidas, tá? Se for pra me ofender, mano Beleza, velho? Não, tudo bem, então Só pra jogar no ar mesmo Josi, vai pelos 10 Perdi a vontade de jogar esse jogo, mano Não, perdi porra nenhuma Cara, para de me ofender, chat Para de me ofender, cara Calma, cara Calma Vamos pro próximo Esse daqui é muito difícil Vamos pro pesar Pesar, chat Cônjuges Sobreviventes Encontram conforto Histórias podem ter menos quadros Tá, ó Ó O Edgar Não, ó Ó O Edgar Casou com a Lenora Certo? A Lenora O Edgar morreu O Edgar morreu, chat O Edgar morreu, tá? O Bernardo Casou com a Isobel Hã Isobel foi de base E daí no fim das contas Eles casaram entre eles E tomando pau no tutora, chat Isso daqui é o puro suco do entretenimento Tá, falta um, chat Eu tô com incompetência, mano Calma Vamos voltar aqui Todo mundo rejeita o Edgar Por que todos rejeitariam o Edgar? Vamos falar a verdade aqui Rejeitou Rejeitou Chat, eu já peguei aqui Já peguei aqui, tá? A gente mata a Isobel Não, 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 não Rejeitou The Double A gente vai matar a Isobel A Lenora vai casar com o Bernardo E o Bernardo vai rejeitar Puta que pariu The Genius The Genius Oh, aqui veio Aqui veio forte Bateu, 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 bateu Gustavo Apple 6 Bateu pra caralho Bateu pra caralho Bateu pra caralho Toma, todo mundo rejeitou Deixa eu voltar aqui Pra pegar essa daqui Calma aí Oxi Chat, eu não sei partir um coração sem morte Eu só consigo matar, cara É foda, mano É foda Como que eu vou partir o coração de alguém sem mortes, mano? Gente, não fala comigo Não fala comigo Não fala comigo Não sou ator Casar as duas Por que que muda eu casar as duas, cara? Muda nada Chat, esse daqui Calma, calma, calma Calma, calma Preciso raciocinar Preciso raciocinar Volta, volta pro game, ó Volta pro game Ignora o chat Eles só sabem desmerecer os outros na internet, tá? A internet 2023 é isso, tá? Ignora Ignora as coisas negativas Vamos focar no positivo, tá? Ignora eles Vamos lá Imagina você tá na tua casa Peladinho Jogando sozinho O que que você faria aqui? Você botaria um casamento Certo? Ah, é o coração partido É... Não, eu já fiz Só que tem que ser Sem mortes Como que a gente Emenda um coração partido Como que a gente Parte um coração Sem mortes Eu esqueci Que aqui partiu o coração Pronto, chat Já entendi Calma, só o entretenimento Só o entretenimento Eu tava pensando muito além Eu tava pensando muito além É foda ser inteligente Gente, não sou ator Eu tava pensando muito além, mano Aparições Capítulo 3 Revelação Vamos lá Vamos lá O choque De Edgar Chat O Edgar morreu Ele esqueceu que ele morreu E depois ele se orou no espelho E falou Puta que pariu Eu tô morto, velho Não é possível Não termina em duas horas Nem fodendo Irmão Desalento Rejução Rejeição de cônjuge É cônjuge? Cônjuge? Cônjuge, né? Tá, como é que se rejeita um cônjuge? Nossa, mano Esse daqui vai ser difícil Eu não sei o que é uma rejeição de cônjuge, velho Cônjuge Gente, foda-se Eu não sei falar essa porra Tá Não Cansei de casar ele com ela Vai casar você Não, vai casar seis duas Não, vocês Daí Morreu Não, calma Tem que rejeitar Rejeitou Rejeitou Não Aí ela casou com o Edgar Só que aí Ela voltou, chat Ela voltou à vida Só que aí Peguei 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 Reencontro Cônjuge com coração partido Se reencontram Tá Tá Os dois têm o coração partido? Ela partiu o coração Ela revive Eles casam De novo Não, não, não Daí ele morre Daí ele revive E daí eles casam De novo Ah não Eu inverti Calma Calma Eu inverti Gente, tô com amnésia Calma Eu revivi as pessoas erradas Pronto Pronto Eu tinha revivido a pessoa errada Já voltamos Já voltamos Já voltamos Pronto Isso aqui foi fácil Gente, caralho Nossa, mano Calamidade Coração partido pra todos Mano, eu odeio quando tem que partir o coração de todo mundo Mano, vou falar pra vocês Esses dois casaram Tá Ele Não, vamos matar ela um pouco Ele morreu muitas vezes Ela morreu Daí casou Casou os dois Daí Daí ele morreu É Tem que falta quebrar o coração Falta quebrar o coração da loirinha Ela reviveu E ela viu que 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 ele morreu Nice Nice, chate Nice 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 Chate, tô indo bem agora Já embrasei na gameplay Agora eu embrasei Agora não tem como não Agora eu embrasei O porão Capítulo 4 Um Veneno Lenora Quem que é a Lenora? Ah, a Lenora bebe veneno Tá, ó, chate O que aconteceu aqui? A Lenora casou com o Bernardo Só que daí ela falou Puta, não é possível Que o Edgar está Ela bebeu veneno Ela não quer beber veneno? Por que ela não quer beber veneno? Como que faz pra alguém querer beber veneno? Ah, vai que ele morre E daí ela Marre Tá bom Ela bebeu veneno, chate Jogou meio mórbido, né? Tragédia Envenenamento duplo Tá Tá O que aconteceu aqui, chate? Eles casaram Edgar foi de base Daí ela foi lá e falou Pô, dá um golezinho aqui nessa Coca-Cola Porque é isso que faz, né? Faz mal, mano Daí ele falou Puta, e se eu voltar a viver? Tá ligado? Voltei Daí ele falou Não é possível A Lenora foi de comes Se ele falar Deixa eu tomar uma coquinha aqui também, mano Acabou, chat Acabou, acabou Acabou Vamos perder patrocínio? Cara, eu já nem uso patrocínio na live, cara O único patrocínio que eu tenho é do Kabum, mano Eu nem... Porra, velho Na moral Eu nem aceito patrocínio direito nessa live, mano Justamente por isso Porque daí eu posso falar mal de tudo, velho Né? Eu posso falar mal absolutamente de tudo, mano Né? Pense nisso É... E o desembreado pelo 6 Mas, Coca, se vocês quiserem me patrocinar Pô Só entrar em contato, né? Por um valor bom aí, né? Pelo amor de Deus Código Alanzoca Imagina um código Alanzoca 5 lá na Coca Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus É algo a se pensar É algo a se pensar, mano Né? É algo a se pensar Chat, alguém bebe veneno duas vezes Ela morreu Ela morreu? Ela voltou à vida Ela viu que ele tava morto de novo E ela falou Foda-se Código Alanzoca Irmão, eu quero um patrocínio da Coca-Cola agora Coca, vocês perderam a chance Estão perdendo Estão perdendo a chance Estão perdendo a chance Isobel casa novamente Tá bom, chat Tá bom, ó O Edgar Calma, novamente Tá, ó Aí ela casou com a Lenora Certo? Chat, rolou uma briga Rolou uma briga Tá? Elas falaram Acabou essa porra, esse relacionamento E daí ela casou com o Edgar É Eu não entendi Por que que tem um vinho? Por que que tem um tiozão bebendo vinho? Elas não terminaram? Ah, vai fazer a Lenora morrer Ela não quer morrer? Eu não vou ler o chat Eu não vou ler o chat Não vou, não vou, não vou Caralelinho Caralelinho Ela envenenou a mina Velho Isobel Que que é isso? É o monstro? Ela que fez isso, cara Isobel comete um crime Outro, velho Ela já cometeu Vamos matar o Edgar agora? Olha Que vida linda Ó Ó a carinha dela Ela Ah, mas ela ainda não quer matar ele Por que que ela gostaria de matá-lo? Porque ele tentou casar com a Lenora Ah Ah lá, ela tá triste Calma A Isobel precisa cometer um crime Então a gente tem que inverter a situação aqui Aí 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 Nice Nice A gente tinha que inverter a situação Porque a Isobel Mas todo mundo morre Então como é que a Isobel vai morrer? Ah 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 Oh, carai Cri que é o lugar errado Beleza Capítulo 5 Chat Maldição Maldição Desfeita Chat A Branca e o Príncipe Tavam na floresta Ai Ai Que lindo Ai que lindo Não, eles se beijaram O Príncipe beijou a bruxa Ah Tá, ninguém quer beijar a bruxa Tá, então ó O Príncipe e a Branca se beijaram A bruxa falou Vira sapo Daí o Príncipe falou Eu beijo ela de novo Ele não quer beijar ela Ele não quer beijar ela Chat, temos um problema Temos um problema aqui Tá O Príncipe vai ver Que ela virou sapo Ele vai falar Branca E daí ele vai beijá-la Nice, 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 nice Mentira É, é Demion Chate, esqueci, leu subs Bréa pelos dois Applezinho Bréa pelos quarenta e três Febréa pelos quatro Chivisco Bréa pelos vinte e nove Saranha Bréa pelos dezessete Nichunto Bréa pelos dezessete Boa tarde, gostosa Como você tá? Tô bem, mano Avenir Bréa pelos dezessete Deba Bréa pelos sub Rapazão Bréa pelos dezessete Muito obrigado Aniquilar Bréa pelos dez Boizão Bréa pelos vinte e um Existe algum cupom de desconto No Kabum? Alanzoca cinco Boizão Bora assim O que é Pequenaldo, mano? O nome dele é Pequenaldo Príncipe salva Pequenaldo Cara, então a gente tava na floresta O Pequenaldo tomou um negócio O príncipe falou O Pequenaldo vai tomar um beijinho, hein? Ah, o príncipe tá com nojo Como é que eu faço o príncipe gostar do Pequenaldo? E se ele beijar o Pequenaldo? Ele não quer beijar o Pequenaldo E se a Bianca? Bianca não Branca beijar o Pequenaldo Pra ninguém que beijar o Pequenaldo, velho Chate, calma Já peguei Aqui eu peguei Ah, nossa Eu tive um negócio Tomou a invertida, príncipe Tomou a invertida, mano Tomou a invertida Achei que era branca Deu uma bitoca no Pequenaldo, mano Vai ver a plus nove Moleque é um gênio É o que dizem, né, Sam? Competição Bruxa se torna a favorita do espelho Tá Deixa eu ver o que o espelho faz Ah, dela se transforma em bruxa Caralho, o sapo é o falvo... O que se ela cozinhar o sapo? Gente, eu preciso raciocinar aqui, tá? Como que a bruxa vai se tornar a favorita do espelho, mano? Cara, o sapo é mais bonito que a bruxa Ah, ela tem que se desvirar Putz, fiz merda Fiz merda Aí ela transforma a mini em sapo Daí ela se desvira Ah, isso aí Esquecido, né? Pronto Inclusão, chat O espelho elogia a todos Maravilina? Ai, linda Sapilson? Lindo Ravilson? Lindo Não, daí o Maravilinda caiu do penhasco Oxe O Ravilson empurrou O que falta elogiar? Falta o sapinho Como que o sapinho vai ganhar elogio? Calma, chat Preciso pensar Preciso pensar Preciso pensar Preciso pensar Preciso pensar O sapo não empurra o Ravilson Gente, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma Não fala comigo Não fala comigo, hein Hoje eu não tô com brincadeira, não Ele não tem força? Que força, cara Calma, mano Calma, ó Ó, Maravilinda já foi de comes Gente, esse daqui tá difícil, mano Esse daqui Como que eu vou fazer o espelho elogiar todos, mano Nossa, esse daqui pegou Que ator, cara Que ator, mano Rafaela, vai para os 20 Boa tarde, príncipe celestial E aí, Rafaela Não consegue, ator? Gente Gente, baixa a bola Baixa a bola, mano Às vezes vocês falam mais do que deveriam Ah Não sabia que o fantasma assassinava, mano Porra, agora eu descobri Pronto, terminamos mais um chat A mansão Capítulo 6 Nice Assassinato Prenesi do mordomo O mordomo chegou no salão E falou Eu não gosto dessa bebida O mordomo falou Ah, você não gosta dessa porra dessa bebida, velho? Você não gosta dessa porra dessa bebida, Duque? Filha da puta Então toma essa bala aí, Nilba Caralho, mano Ele só matou sem nenhum motivo, mano Ele só deu bala no Duque Na duquesa Sem nenhum motivo, mano Arma Duque aliviado, chat O duque gosta de um pistola, mano O mordomo Também gosta de uma pistola O duque falou Meu Deus Meu Deus Pegaram minha arma E ele guardou a arma de volta Como que o duque fica aliviado, mano? Assim Até ele viu que a arma sumiu Mas o mordomo só queria dar uma olhada na pistola do duque Né? Pistola do Dick Digitais Detetive prende assassino Chat O mordomo foi levar Uma bebida pro Duque O Duque falou Irmão, eu não gosto de suco de abacate Eu quero suco de laranja O mordomo falou Ah, é? Você vai ver a laranja que você vai tomar na tua cara, seu Nilba E daí ele foi lá e toma Daí ele foi lá e toma, Nilba Uma bala O detetive chegou no salão E o mordomo já logo trouxe A arma do crime pra ele O detetive falou Cadê a arma? Não, não, não É o contrário O mordomo chegou e falou Eu vou guardar essa arma Para ninguém me ver nunca mais E daí o detetive chegou e falou Ah, é? Deixa eu pegar essas digitais E prender o assassino Hum, toma então Toma então Toma então Inocente Chate Estava o mordomo No salão Com a duquesa A duquesa falou Eu não gosto de suco de abacate Eu gosto de suco de abacaxi O mordomo falou Ah, é? Você gosta de abacaxi? Você vai ver a porra do abacaxi Que você vai tomar então, Nilba Ele chegou e falou Toma Daí ele foi lá e guardou a arma Daí o Duque foi lá e falou Meu Deus Que arma linda E daí o detetive falou Calma, calma, calma Acho que a gente não precisa de tudo Todo esse Yes 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 Prendemos um inocente, chat Pronto Pronto Calma Eu tava raciocinando Eu tava raciocinando, mano Né? É... Dei, vai quebrar por um ano Outro mês, hein, bebês Meu, mano Chat, acabamos mais um Faz tempo que não vejo o Alan jogar esse jogo É porque ele lançou Quinta, né? Eu joguei a Demo há três anos atrás Intriga da coroa, chat Qual que era o nome da missão? Eu não vi Volta Rivais Tá, tá Quatro mortes Chat O Cavaleiro empurrou o barão O barão empurrou o cavaleiro O cavaleiro reviveu O cavaleiro empurrou o barão O barão reviveu O barão empurrou o cavaleiro Quantas mortes foi? Eu não sei contar Cara, a gente não precisa reviver, né? A gente pode fazer o espírito matar, né? Agora que eu paro pra pensar Eu fiz dois fantasmas se bater Tá, o espírito matou o espírito Alguém vai reviver Quem que revive? Ele Daí o cara empurra ele Daí quem que revive? O barão E daí? Aí, nice Nice Quatro mortes Se você contar Deu quatro mesmo Resgate Chat No brado Reapolos 29 O barão? A rainha se casa Nossa, que difícil É isso Casou Ah, ela não quer casar com ele Ah, ela também não quer casar com ele Tá bom, Raí Se você for raptada Pelo barão Mas aí O cavaleiro te salva E aí você casa com ele Ah, que linda Que linda história, mano Você viu o chat? Usurpadores Né? Todo mundo senta No trono O barão matou a rainha Não, não, não Calma Primeira rainha senta no trono O barão com raiva Falou Rainha Vaza E ele virou o rei Aí o cavaleiro falou Você matou a rainha, seu porra? Não, a rainha falou Você me matou, seu porra? Morre E daí o cavaleiro vira o rei Boa, boa, boa Boa, boa, boa Perfeito, perfeito, perfeito Pretendente Lucas, vai pelos 13, mano É Sabe por que os coalas Não podem ser médicos? Porque não se qualificaram Cara, não faz sentido isso, mano É porque eles são animais, né, cara Daí não tem como eles, né Fazerem um curso Uma faculdade, né, mano Né? É mais por esse motivo mesmo, mano Você já viu um rato Ser médico? Não viu, né, mano? Você já viu uma Cracatua ser médico? Não viu, né? Por esse motivo, né, cara? Não faz sentido isso daí, mano Já vi ser cozinheiro Não, cozinheiro dá Cozinheiro dá O ratatou A rainha se casa Chat, é o seguinte O barão Se disfarçou de Isso A rainha Foi raptada Pelo barão Só que daí O barão Tirou a roupa E ficou nu Daí ele salvou a rainha Daí ele casou com ela Você viu? Você viu? Um dragão Amedrontador Ela casou com o dragão Caralho, eu tô muito inteligente, mano Cadê o residente? Cara, tá em algum lugar Próximo chat Tá indo muito rápido, gente Segredos Capítulo 8 Flagrante Detetive Prende assassino Tá bom Tá bom O mordomo Por que o mordomo é sempre o assassino? O duque vai ser o assassino Ah, que o duque não pode ser o assassino, mano Caralho, cara Só o mordomo pode matar os outros, velho Ah, o mordomo matou o duque Não, não, não Tinha uma testemunha, chat E era o detetive Ah, mas ele viu o quê? Ah Ele viu, ele viu Ele viu, ele viu, ele viu Sem meme, mas ele já zerou o Resident Evil 4? Já zerei, ô, Shark Já zerei sem morrer Ladrão Mordomo Mano, coitado do mordomo, cara Caralho, só sobra pra ele Ele vai lá e pega a arma Daí ele tava no salão Não, ele tava no salão com a arma Ó, fazendo brincadeiras Tá ligado? Só que o duque viu Não Não, 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 não O duque viu ele Cadê o olhinho? Aqui E o duque ficou puto E daí o duque chegou e falou Tá demitido Ah Tá demitido Pegou na minha pistola, irmão Tomei uma bala Sem querer, mano Né FB Vira pelos 15, mano Meia nobra pelos 21 Ai a Jefferson Caminhões Vingança Cônjuge Cônjuge Ah, mano Eu não sei qual que é o certo, chat É cônjuge 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 se vinga Tá O mordomo Pegou a arma Deu uma bala no cara A mina tava olhando A mina O mordomo foi lá Guardou a arma A mina falou Ah, essa é o pô Você vai guardar essa arma? Então toma essa bala Denúncia Duquesa faz com que mordomo seja preso Puta Tá O mordomo pegou a arma A mina tava olhando Ele deu uma bala no Duque Ele guardou a arma Ele vai dar uma bala no detetive Nada Foi preso já Mas o Duque não está em casa? Chate Duquesa faz com que o mordomo seja preso Mas o Duque não está em casa Se o Duque não está em casa Por que que o mordomo vai ser preso, mano? Ah Cê viu? Cê viu? Ela falou pro detetive Que ele tava armado Ela tomou uma bala E daí Foi preso Nem precisava matar ela Mas eu matei Né? Vamos pro próximo Justiça! Traição! Quem usurpou Morre Eu não sei o que significa usurpar, mano Então Porra Sei lá, cara É O barão foi sequestrado pelo cavaleiro Não, eles são amigos A rainha sequestrou o barão Não dá O barão sequestrou a rainha Daí ele sentou no trono Só que daí O cavaleiro salvou a rainha E a rainha falou Ah, é seu porra Ah não Ela tá sem a raia Eleza Ele tá preso Chat, eu não sei usurpar, mano Eu não sei usurpar os outros Calma, preciso deitar Preciso deitar Preciso deitar O que é usurpar, mano? É quem roubou o trono? Cara, eu tinha feito certo Pronto Pela mão do cavaleiro Como que eu faço o cavaleiro matar o humano? Pronto Hum Tati, eu não sei Eu não sei, eu não sei fazer o cavaleiro Cara, a pessoa que mata Precisa ser o rei, mano Como que eu faço? Chate, já peguei Já peguei O cara vai matar a rainha, mano Ele ficou triste Que a rainha morreu E matou o barão Toma Toma, só fiz ele pensar um pouco, mano John Knox vai pelos 3 Tiago vai pelos 5 Eu tinha rebaixado pra raciocinar, mano Imperdoável Justi... Tá Cavaleiro perde a cabeça Ah, o cavaleiro sequestrou a rainha A rainha morreu Ele virou o rei Só que daí a rainha falou Voltei, porra Você virou o rei, seu merda? Rei de quem, caralho? Você não é mais o rei dessa porra, não Eu sou a rainha Você vai, é de comes Pronto, chat Perfeito, perfeito Tamo no game Tamo no game Amnésia Essa daqui é minha especialidade A execução Tá bom, chat O que aconteceu aqui? O barão casou com a rainha Tá Não, casou porra nenhuma Eu menti pra vocês É... O barão Rapitou a rainha Tá É... A rainha esqueceu Que ele rapitou ela Daí ele salvou ela E eles casaram Calma, era um final ruim Era pra executar Por que eu fiz um final bom? Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu errei, eu errei Tá, daí eles casaram Aí a rainha Rapitou ele Não Caralho Caralho, cara Ele casou com a rainha E matou ela Agora eu tenho que executar O barão Como que eu vou executar O barão? Caralho Caralho, eu sou muito inteligente Eu sou muito inteligente Ele que esqueceu Ele que esqueceu Que ele tinha Aptado ela, chat Nossa Infortunio Chama o jungle Que ele usa o smite Rainha sofre Quatro tragédias Como que ela vai sofrer Quatro tragédias Só tem três pessoas, mano Ah, o barão Rapitou ela Ele matou o cara Não, não, não Calma A rainha casou com o cavaleiro Ela não quer casar com ele Tá, a rainha foi salva Casou com o cavafoda-se Tá ligado? Tá, e o barão falou Ah, é seu porra? Cara, quatro tragédias? É muitas tragédias, chat É muita tragédia, mano É muita tragédia Eu não sei fazer tantas tragédias Na minha vida, mano De verdade Cara, quatro tragédias É demais, mano Pervera pelos 27 Como que a rainha vai sofrer Quatro tragédias, mano? Cara, eu não consigo nem fazer uma tragédia Gente Eu preciso pensar Calma Uma tragédia Uma tragédia Gente, isso é que tá difícil 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 Gente, esse daqui tá difícil Calma, calma Cara, esse daqui é muito difícil, mano Esse daqui é muito difícil, esse daqui é muito difícil Gente, esse daqui é muito difícil, calma Volta, volta tudo, volta tudo, volta tudo Volta tudo, volta tudo, volta tudo Volta tudo, volta tudo, volta tudo A gente precisa só assinar Mano Tu já fez na anterior, só que parou na metade? É mesmo, mano? Ó, só que agora ela não é mais rainha, né? Tá aí Caralho, que cérebro gigante Eu só não vi as quatro tragédias Pra falar a verdade, eu vi duas Onde tem quatro tragédias nisso? Não tem Ela perdeu a coroa, foi sequestrada e morreu Sei lá, cara Vamos pro próximo já Ô rei, capítulo 10 Deixa eu beber água, gente Cavombrear pros dois Ah, é Marido morreu, não é verdade, mano Tinha esquecido esse detalhe também, mano É Ah, tinha esquecido esse detalhe, chat Um, o Alan no Rocket Cara, eu não sou tóxico Irmão, eu nunca fui tóxico com ninguém no Rocket League, vendo No máximo, no máximo na live Eu falo que meu time é incompetente Só isso Nunca xingo ninguém Nunca trato mal ninguém Tá ligado? O Arasave Não mando o Arasave Eu só mando o Arasave Quando alguém me manda o Arasave antes Tá ligado? Sou um anjo, cara Na internet, irmão Tá ligado? Pô, quem me encontra nos jogos online Chega assim e fala Alan, você assina meu perfil? Eu chego e falo Não, irmão Não, não assino teu perfil, irmão Caso de amor cíclico E mutualmente tóxico Que isso, cara? Não, mas é verdade Os caras no Rocket League adoram pedir pra eu assinar perfil Mas eu já falei tantas vezes que eu não assino perfil Depois que bloquearam minha Depois que bloquearam minha Steam, mano Mas não é por mal, cara É porque, cara Eu fiquei traumatizado, mano Você tem que entender meu trauma Tá ligado? E aí, Reninha? Assina meu perfil Se eu assino Caso de amor cíclico Um só Um só eu posso assinar Mais que um, não Não, vou tomar ban de novo Como assim? É porque faz uns 10 anos isso Não faz 10 anos, Vix Faz... Foi em 2008 Não, 2008 também não 2007 Não foi 2007? Foi 2007 Eu assinava o perfil de todo mundo que jogava Dead by Daylight comigo, lembra? Todo mundo, mano Daí a Steam falou Você tá proibido de assinar Daí eu fiquei traumatizado e falei Não assino mais Daí a partir daquele dia eu nunca mais assinei um perfil, mano Calma, 2017, chat Não 2007, mano 2017 2017 2017 2017 Falei errado, cara Eu nem era nascido em 2007, cara Caso de amor cíclico e mutualmente tóxico Tá, a rainha ama o rei Certo? Não, calma A rainha ama o rei Daí eles brigaram Ela esqueceu que eles brigaram Daí ela ama o rei de novo Daí o rei que esqueceu Daí eles se amam de novo Cara, não é um amor tóxico isso? Sei lá, cara Porra, na moral Cate, volta Volta, volta Amor Esqueceram o que é amor Brigaram Esqueceram o que é briga Amaram Esqueceram o que é amar Os dois tem que esquecer, mano Os dois tem que esquecer Pronto, chat Resolvemos Rancor Execução dupla O rei foi pego Tendo um romance A rainha falou Ah, essa é o porra Caralho Eles só estavam dando florzinha, cara Era só uma florzinha Ele achou no chão e falou Olha nessa flor Onde o rei se vinga Pronto, se vingou Caralho, o rei foi lá e matou a rainha, mano Zé Moitinha Essa mina aí no Fortnite, irmão Do trapo ao trono Tá, do trapo ao trono Tá, como que a gente vai do trapo ao trono? Vamos lá É o seguinte O rei teve um romance Certo A rainha viu A rainha raptou A mina E o rei falou Tá certo Tá raptada mesmo Ah, não Daí o rei Falou Nem fudendo Fica tranquila que eu vou resolver isso O rei foi lá e matou a rainha E daí ele falou Querida Temos uma noite de amor para ter hoje Você viu? Que lindo, gente E daí teve um romance Olha lá Ela é a rainha, mano Você viu? Esquema Barão Barão reina sozinho Tá, rolou o casamento O rei casou com a rainha A mina A mina falou Aé Ela não falou Aé É... O barão falou Vaza, rainha do caralho Daí O rei casou com a outra mina Né? Ele falou Ah, pô Deixa eu casar de novo Daí o barão falou Aé Vaza, caralho Daí o barão falou Aé Vaza, caralho E daí ele virou rei Caralho Caralho O barão mata o rei Casa com a nova rainha E mata ela Para virar o único rei Velho O que é isso, mano? Porra Jogo de psicopata Isso daqui, mano Monstros Capítulo 11 Chat Você encontra o Braplus Dois anos Será que agora ele lê Dois anos já A criança aprendeu a falar Cadê papai? O que eu digo? Fala assim Tá dando aula de gameplay Airbridge Braplus Dois meses Muito obrigado Um beijo Redizem Braplus 19 Barão homofóbico É verdade Ele não queria casar com Não, não, não Era o rei que não queria Casar com o barão, mano Bernardo bebe veneno Ah, então bebe, Bernardo Vai Pra quê? Bebe logo, cara Vai ficar enrolando Chat Era o seguinte Era uma vez o Bernardo Na floresta A lua veio E o Bernardo virou lobo E daí Ele foi lá e falou Eu vou matar a Julieta Toma, Julieta Sua Nilba Aí ele falou Nossa, virei humano de novo O que será que eu fiz? Meu Deus Ela foi morta por eu mesmo Não é possível E daí ele toma veneno Oxi Ah, tá Faltou uma noite de amor antes Tiveram uma noite de amor Virou lobo mal Matou ela Acordou Falou Pelo amor de Deus Matei E daí ele Ele falou Acabou, né Acabou Dragão Rainha Prende Barão Chat O que aconteceu aqui É simples Tá O barão se disfarçou Ele foi no salão E falou Eu sou um dragão E eu vou te matar A rainha ligou pro detetive E falou Tem um dragão nessa porra Tá ligado? O detetive chegou E falou Ah Não, não, não Daí o barão tirou a roupa Daí o detetive falou Ah, é? Deixa eu ver essa roupa É ele E daí ele foi no salão E falou Está preso Em nome da lei Sacan Tá dificultando Ah, gente É Se eu botar aqui Dificulta a visão embaixo Se eu botar aqui Dificulta a visão embaixo Se eu botar aqui Dificulta a visão embaixo Então assim Não tem onde botar a câmera Nesse jogo Eu peço desculpas Não tem muito o que fazer Eu não vou tirar minha câmera Eu quero fazer live Igual o Lyric Um pouco Então, tá? Dá licença Foda-se Bem mais gostoso Vampiro Cura Mostrei minha Nossa, velho Cura pro vampirismo Chat, tirei a camisa Tô nem brincando Eu tô sem camisa Eu estou sem camisa Não tô nem brincando Chat, como que se cura o vampirismo? Tá? É o seguinte O professor John O Drácula O Drácula Estava na cripta O Drácula Mordeu a mina Ai Que mordidinha E foi dormir Não, ele não foi dormir Porra nenhuma É, 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 é Daí ela foi pra É, é Ela tá na cripta E o John falou Meu Deus Ela virou Não, calma, calma, calma Volta, volta Volta, volta Volta, volta Eles estavam juntos na noite Tá ligado? Com medo O Drácula chegou e mordeu ela Daí ele chegou Professor, como que Professor, como que eu mato O Drácula E daí o Drácula foi morto E daí a mina foi morta também Caralho Caralho Que agonia Sem cam Cara, tá bem melhor pra mim De verdade Eu acho que eu vou ficar sem cam Pra sempre, mano Cara, eu posso ficar sem camisa Fazendo muke aqui Olha Voltando nos meus braços Eita Porra, mano Mano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você viu? O dragão morre. Como que eu faço o dragão morrer, mano? Tchau, tchau. Como que eu faço o dragão morrer? Tchau, tchau. Você sabe que é o cara. Você tá ligado, mano. Você tá ligado que é o cara, mano. Ah, esse daqui eu sou muito burro às vezes, né, mano? Na moral, chat. Eu ia ser brincadeira, né, mano? Eu esqueci que tinha o professor, mano. Pronto, matamos o dragão. Eu esqueci que tinha o professor, cara. Falou uma... Não, Falou uma... É isso mesmo, Bréplus 29, Bréplus 17. Próximo, drama. Édipo, capítulo 12. Javi Wilson... Javi... Javi Wilson assassina o pai e se casa com a mãe. Uou! O que que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Quem que é o pai do Javi Wilson? Calma, a Maravilina é a mãe? Quem que é o pai? Ah, tá, calma. Ó, o Pequenaldo casou com a Maravilinda. Aí eles tiveram... Sou sua mãe. Não, não, não. Você não é mãe do seu próprio esposo. Sou sua mãe. Aí ele falou, você não é minha mãe. Nossa, essa daqui tá meio estranha. Porque você é, na verdade, o meu pai. Não, como é que eu... Calma. O Javi Wilson assassina o pai. Quem que é pai do Javi Wilson? Por que que o Javi Wilson não quer matar o Pequenaldo? Mano, o Javi Wilson assassina o pai. Calma. Calma, calma. Mano, tá muito complexo isso daqui, velho. Essa árvore genealógica aqui da família tá muito estranho, mano. Sou seu pai. Daí ele falou, você é meu pai, seu porra? Gente, calma, mano. Cara, esse caso de família tá difícil, mano. Como que você é pai também? Mano, esses bichos são muito iguais. Eu não sei quem é quem, cara. O Javi Wilson é o chapéuzinho azul. A Maravilinda é o lacinho. E o Pequenaldo é a cabecinha. Tá, calma. Todos os três tem barba, cara. Pra mim é todos os mesmos, velho. Eu tô com dificuldade de localizar quem é o Javi Wilson, mano. Tá, os três tá. O Javi Wilson, Pequenaldo, Maravilina. Calma, chato. Tô com dificuldades, mano. Tô com dificuldades, mano. Calma. Javi Wilson assassina o pai. Calma. Meu Deus. Gente, tá escrito, mas tem que ler, cara. Eles são muito parecidos. Por que que ele mataria o pai, mano? Javi Wilson, você... Seu pai é o Pequenaldo. Não, você não é pai. Isso. O Pequenaldo é seu pai. E por que que você mataria seu pai? Só porque ele casou com a tua mãe, mano? Mano, eu vou... Agora criamos aí uma situação meio estranha. Criamos aí, ó. Porque, ó, o Pequenaldo, que é o pai do Javi Wilson, casou com a Maravilinda. Daí o Javi Wilson falou, não, mas minha mãe... Eu que vou casar com a minha mãe. Daí ele falou, ah, é, pai? Você tá na merda. Toma. Não, o contrário. Toma. Agora eu vou casar com a minha mãe. Gente, eu tô com dificuldade. Calma! Como que... Mano, será que tá muito? Como que ele mata o pai e morre com a mãe, velho? Gente, eu tô com dificuldades. Calma. Mano, esse daqui tá muito difícil, velho. Esse daqui tá muito difícil, mano. Esse daqui tá muito difícil. Ah! Ele descobre só depois que é a mãe. Gente, não sou ator, cara. Faltou um erro de logística aqui. Nossa, eu preciso mijar. Foi um erro de logística, mano, apenas, velho. Tá ligado? Cara, esse daqui era muito complexo, velho. Porra, mágoa. Pequenaldo vinga o irmão. Ah, mano. Ah, eu não gosto desses daqui de família não. É muito difícil saber quem é pai de quem, mano. Tá, vamos lá então, mano. Invocação. O que que é isso aqui? Vandenildo. Ó, chat, é o seguinte. O Pequenaldo vai ser irmão. É. Tchau, tchau. Gente, tô com dificuldades nesse daqui, tá? Não vou mentir. Eu não sei quem é pai do irmão de quem, mano. Se ele é pai dos dois, eles são irmãos, certo? Daí o pai brigou com o Verdenildo. O pai brigou com o Verdenildo. Daí o que o Verdenildo fez? Morreu. Por que o Verdenildo não quer morrer, mano? Briga com a mãe? Mas por quê? O que muda? O jogo é muito difícil, cara. Eu quero matar o Verdenildo. Gente, eu preciso pensar. Dá um minuto. Cara, o que você não quer matar teu pai, cara? Ele que matou teu irmão. O Verdenildo vai matar o pai e vingar o irmão. Faltou o Pequen... Ai, tá faltando o Pequenaldo! Gente, eu não vi, cara. Pô, eu não vi que tava faltando o Pequenaldo pra ser o pai do filho dele, mano. Nossa, cara, é muito difícil daqui, velho. Ô, esse jogo aqui é extremamente difícil, mano. Tá? Só isso que eu queria dizer. Valkyrie, Brea plus 13. Andie, Brea plus 5. Tá indo a Brea plus sub. Porra, mano. Salomé. Mano, eu odiei esse daqui da família, tá? É muito difícil ter família, mano. Ravilson é assassinado por sua filha. Tá, se o Ravilson... Ó, a filha do Ravilson é a maravilinda, tá? Ela é a filha do Ravilson. Tá aí! A filha viu... Não, não, não. A filha tem um romance com o Verdenildo, certo? Só que mal sabia ela que o Ravilson também tem um romance com o Verdenildo. E ela viu! Ela viu! Então, ela fala... Ah, é? Pai, seu safado. Morre... Ah. Calma, chat. Eu preciso raciocinar. Por que o Ravilson não quer morrer? Ela tá triste com o Verdenildo. Ela não tá com ódio suficiente pra cometer um crime. Ah, Ravilson é assassinado por sua filha, mano. Gente, calma. Calma, calma. Esse jogo aqui tá muito difícil. Muito difícil. Cara, achei que fosse ser mais fácil, mano. Saciocinar ali e se virar pelos 10. Boa tarde, mano. A Wilson é assassinado por sua filha. Ó, a maravilinda... A maravilinda... Tinha um caso com o Verdenildo. Não, a maravilinda tinha um caso com o Verdenildo. Gente, tô com dificuldades, mano. Ó, o pai tá vendo. A filha tá com o Verdenildo e com o Pequenaldo, tá ligado? Gente, tá com difícil. Eu vou mijar, eu vou mijar, eu vou mijar. Eu preciso mijar, eu preciso mijar. Esse é o problema. Calma, calma, calma. Regain, regain. Volta, volta pro game, volta pro game. Vamos pro próximo. Godot, Godot, Godot. Pequenaldo... Ah, chate, esse daqui... Pequenaldo e Raivinilson esperam pra sempre. Esse daqui é dos meus puzzles. Gostei, mano. Esse daqui... As duas pessoas partem e retornam. Pronto. Pronto. Esse daqui é o meu favorito. Esse daqui é o meu favorito até agora. Ufa, resolvi rápido esse. Pra compensar esse, né, chat? Tchau, gente. Tchau. 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 O que é isso? Cara, eu preciso colocar um ódio na cabeça da Maravilinda. Como que eu coloco um ódio na cabeça da Maravilinda, mano? Cara, eu não sou ator, cara. Eu não sou ator, mano. Eu não sou ator. Eu não sou ator. Cara, esse daqui é o mais difícil até agora, mano. Não tem nem o que falar. Gente, esse daqui tá difícil. Esse daqui tá difícil. Cara, esse daqui tá difícil. Esse daqui é o mais difícil. Calma, calma. Mano, como é que eu vou fazer o Javi Olson ser assassinado por sua filha, cara? Eu tô desaparecendo. Ela vai falar Gente, esse daqui é difícil Esse daqui é difícil Gente, eu consumi já, tá? Eu consumi já, eu consumi já, eu consumi já Eu consumi já, eu consumi já, eu consumi já Eu consumi já, eu consumi já É o mijo, é o mijo Quando eu voltar Eu resolverei Este enigma O mijo está nas minhas veias sanguíneas E eu não consigo raciocinar, chato Simplesmente, simplesmente Não tem explicação, mano Anônimo de Rápulo 6 deu primário Só as gueiras Rápulo 30 The Doctor Rápulo 6 Não vou pesquisar no YouTube, mano Mas o mijo está entupindo Minha, alguma coisa que está me impedindo De pensar, mano Certeza, certeza Ó, ela é mãe dele Certo? Tá aí O Rav Nilson Calma, calma, chat Preciso pensar Ela é mãe dele O Rav Nilson É pai dela Ela vai ver O pai Com o seu próprio Filho Pô, mas daí É, porra É estranha a situação Agora que eu paro pra pensar, né Gente Cara, esse jogo é doente O que eu posso fazer, cara? Gente, esse jogo é doente, cara Não é minha culpa, velho Cara, eu tenho que fazer ela matar o cara, mano Eu não sei como, mano Não Não Eu preciso de algum ódio nesse jogo Eu preciso de ódio Eu preciso de alguém cometer crimes, mano Como que alguém vai cometer crimes? Tati, eu preciso mijar Eu preciso mijar Eu preciso mijar Simplesmente eu preciso mijar Ravilson é assassinado por sua filha Então, cara Isso aqui tem que existir em algum momento O Ravilson é pai da filha dele Certo? Isso aqui é fato Isso aqui é fato O Ravilson é pai da filha dele Isso não tem como não ser Certo? A filha dele Namorava Com Com o Pequenaldo Certo? Só que aí o pai pegou o namorado da filha E ela falou nem fudendo Que isso aconteceu, mano Eu não tô acreditando Que isso tá acontecendo comigo Na minha família, mano Eu nunca imaginei Que isso ia acontecer nessa família Porque essa família Eu achei que a gente fosse ser diferente Eu não achei que ia ter Esse tipo de sacanagem Acontecendo nessa família E daí o que aconteceu Ela empurrou o pai do penhaço Ah, mano Gente, eu não sei É muito difícil, mano